Se eu soubesse disso, quando eu comecei a tocar teclado, teria poupado muito tempo na minha vida. Na aula de hoje, eu vou te ensinar com uma dica simples, mas muito simples, como você descobre os acordes maiores, sustenidos e bemol com apenas uma dica. Ficou interessado, né? Fica comigo nessa aula, então, e vamos que vamos! Fala, pessoal! Beleza? Professor Evandro Nunes aqui, mais uma aula pra vocês. E vamos direto a ponto. Hoje eu vou te ensinar com apenas uma dica, uma tática. Você vai tocar todos os acordes maiores, sustenidos e bemol no teclado, tá? Já de quebra, essa aula vai merecer o teu like, tá? Você pode dar o seu like agora, você pode dar o seu like no meio da aula ou no final da aula. Mas essa aula vai te ajudar e muito, e ela serve pra todo tipo de instrumento. Se você quiser compartilhar, fica à vontade, porque esse conteúdo que eu tenho pra te passar hoje, ele é ouro, tá bom, pessoal? E galera, lembrando vocês, tá? O meu curso de teclado vai entrar na Black Friday, tá certo? Agora no mês de novembro. E no dia 11 de novembro, certo? Que vai ser uma segunda-feira, dia 11 de novembro, eu vou lançar a oferta do meu curso de teclado. O valor do curso agora é 297, mas eu vou colocar ele no dia 11 do 11 de 2024, tá? Apenas um dia, eu vou colocar ele num valor super, super barato. Então se você quer participar, tá? No dia 11 eu vou deixar o link da promoção. E também se você quer saber de primeira mão, eu vou deixar também aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp, né? Onde você só entra pra receber essa oferta e também acompanhar as aulas aí do YouTube, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser participar do meu grupo do WhatsApp pra receber essa oferta no dia 11. Apenas pessoas aqui que ficam dentro desse grupo recebem essa oferta. Fechado? Vamos pra aula então e olha só que interessante, tá certo? Olha só. Eu vou montar aqui, ó, o Dó maior, né? Esses são os acordes maiores, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si maior, né? E como é que a gente faz o acorde de Dó sustenido, né? Como é que a gente faz o acorde de Ré bemol e assim por diante, tá? Simples, prático e fácil, tá? Você vai aqui, ó. Eu vou tentar colocar aqui a minha mão bem detalhada aqui, ó. Pra você ver bem a minha mão detalhada. Eu até vou colocar um pouquinho, a câmera um pouquinho pra baixo. Pra que você veja um pouco mais da minha mão, ó, tá? E qual é a dica, pessoal? É simplesmente você subir uma nota de cada no teclado ou no seu piano, tá? Eu coloquei aqui o som de piano. E veja só que interessante. Eu tô tocando o Dó maior, né? Dó maior. Ah, eu quero agora descobrir como eu toco o Dó sustenido. A dica é simples, é muito fácil, tá? Muita gente não sabe dessa estrutura aqui, ó. E muitos professores, faculdades, muita gente também não te fala isso, tá? Mas eu vou te revelar agora, tá? Não tem por que não te revelar esse segredo. Olha só. Você vai subir uma notinha de cada. Então perceba. Se eu subir uma notinha de cada, eu vou tocar aqui, ó. O Dó, Dó, Mi, Sol, né? Isso aqui é o acorde de Dó maior. Se eu quiser fazer o Dó sustenido, como é que eu faço? É simplesmente subir uma notinha de cada. Então, nesse Dó aqui, ó, eu subo pro Dó sustenido. Nesse Mi aqui, eu subo pro Fá. E nesse Sol aqui, eu subo pro Sol sustenido. Então perceba aqui, ó, Dó sustenido, Fá e Sol sustenido. Eu tenho agora o acorde de Dó sustenido. Subindo tecla por tecla. Lembrando, né? Dó maior, ó. Dó, Mi, Sol. Sempre respeitando as teclas pretas e brancas, né? Por exemplo, aqui, ó, do Mi, eu vou pro Fá, porque não tem nenhuma tecla preta aqui, ó. Então eu sempre respeito isso. Se eu tô aqui no Sol, eu não pulo pro Fá. Eu subo no preto aqui, ó. Sempre do Sol pro pretinho. E assim por diante, eu vou subindo. Então aqui, ó, Dó, certo? Eu vou tocar Dó, subo pro pretinho aqui, que é o Dó sustenido. Do Mi, eu subo pro Fá, porque não tem nenhuma tecla preta. E do Sol, eu subo pro pretinho, que é o Sol sustenido. Tá? Então fica, deixa eu botar assim, fica mais visível, ó. Né, ó. Dó, subir aqui, ó. E aqui, ó. Dó sustenido. Bom, se eu for tocar o Ré agora, tá? Se eu for tocar o Ré, o que é que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó. Eu vou descer pro Ré, no anelar. Agora aqui, o médio. Eu tô aqui no Fá. Eu vou subir pro pretinho, ó. E aqui, ó. Eu tô no Sol sustenido. Eu subo pro Lá. Ó. Acabei de tocar agora o acorde de Ré maior. Com essa simples dica de subir nota por nota. Beleza? Olha só que interessante. Né? E detalhe, tá? Se você toca aqui o Dó maior, ó. Né? Eu vou tocar agora o Dó sustenido, né? Que nem eu ensinei, ó. Aqui, aqui e aqui. Certo? Esse Dó sustenido, eu tô subindo, né? Se eu for descer, né? Ele vai se transformar em bemol, tá? Mas vamos que vamos. Depois eu subo nota por nota. Ré. Fá sustenido. E Lá. Tem o acorde agora de Ré maior. Né? Agora eu vou descobrir o Ré sustenido. Ó. Sobe aqui do Ré pro Ré sustenido. Do Fá sustenido, eu vou pro Sol. E do Lá, eu vou pro Si. Pro Lá sustenido, desculpa. Ó. Agora eu tenho o acorde de Ré sustenido. Olha que interessante essa dica, né? Merece o Lá que não merece. Agora aqui, ó. Tô no Ré sustenido. Agora eu quero descobrir o acorde de Mi. Aqui desse Ré sustenido, eu vou pra nota Mi. Desse Sol, eu vou pro Sol sustenido. E desse Lá sustenido, eu vou pro Si. Ó. Toquei agora o acorde de Mi maior. E lembre-se, né? Lembre-se. Tô no Mi maior, tá? Lembre-se. Que entre Mi e Fá, não tem nota preta. Não tem sustenido. E entre Si e Dó, não tem nota preta. Não tem sustenido. Mas vamos voltar lá ao nosso Mi. Então, o Mi e o Fá, não vai ter Mi sustenido, né? Muito menos Si sustenido. Certo? Então aqui, o próximo acorde de Mi, vai ser o Fá. Então, do Mi eu pulo pro Fá. Aqui desse Sol sustenido, eu pulo pro Lá. E desse Si, eu pulo pro Dó. O que que eu tenho aqui? Acorde de Fá maior. Interessante, né? Uma dica só, né? Apenas uma dica. Um movimento só, você já faz a mágica. Agora, Fá sustenido. Simplesmente subo, dedo por dedo, nota por nota. Aqui nós temos uma nota preta. Fá sustenido. O Lá será Lá sustenido. E o Dó, Dó sustenido. As três notinhas pretas aqui, ó. Vai ser o acorde agora de Fá sustenido. Show de bola, né? Acordes maiores, tá pessoal? Vamos lá. Agora, Fá sustenido, próximo acorde. Depois do Fá sustenido, é o Sol. Como é que eu toco agora? Desse Fá sustenido aqui, eu desço pro Sol. Desse Lá sustenido aqui, eu desço pro Si. E desse Dó sustenido aqui, eu desço pro Ré. Olha só. Sol maior. Simples assim, pessoal. Beleza? Vamos que vamos. Agora eu quero saber o Sol sustenido. Esse Sol, eu subo pro Sol sustenido. Esse Si, eu vou pro Dó. E esse Ré, eu vou pro Ré sustenido. Esse aqui é o Sol sustenido. Lembrando que eu estou subindo os acordes, tá? A gente vai descer já, já. E quando a gente desce, a gente fala em bemol, tá? Porém agora, é Sol sustenido. Como é que vai ser o Lá agora maior? Lá maior, vamos ver. Ó, do Sol sustenido, eu desço pro Lá. Esse Dó, ele vai ser Dó sustenido. E desse Ré sustenido, vai ser Mi. Toquei agora, acorde de Lá maior. Simples assim. Top, né? Bom, agora esse Lá, ele vai ser agora o Lá sustenido. Como é que eu faço o Lá sustenido? O Lá, eu subo pro Lá sustenido. Esse Dó sustenido, eu desço pro Ré. E esse Mi, eu desço pro Fá. Tenho aqui agora o Lá sustenido. Lembrando que eu estou subindo, tá? Então, quando eu subo os acordes, eu falo em sustenido. Quando eu desço, eu falo em bemol. Estamos agora com o Lá sustenido. Depois do Lá sustenido, nós vamos ter o Si maior. Como é que a gente faz? Esse Lá sustenido, eu desço pro Si. Esse Ré, eu subo pro Ré sustenido. E esse Fá, eu subo pro Fá sustenido. Olha só. Tá? A minha mão, ela tá meio... Meia torta, tá? Mas eu tô fazendo assim pra vocês verem bem os dedos, tá? Ó, Si maior. Certo? E lembre-se, né? Que do Mi pro Fá não tem sustenido. E do Si pro Dó também não tem sustenido, né? Então, desse Si maior, ele vai cair no Dó maior também. Olha só que interessante. Ó, Dó. Si pro Dó. Ré sustenido pro Dó, pro Mi. E Fá sustenido pro Sol. Completei a escala. Dó maior. Olha que interessante. Show de bola, né, pessoal? Dó maior. Muito, muito top, né? Agora, como é que eu vou saber agora os bemóis, né? Simplesmente você vai voltar nota por nota. Então, lembrando, né? Que Si e Mi e Fá não tem sustenido. E Si e Dó não tem sustenido. Quando a gente volta, esse Dó e Si é a mesma coisa. Ele também não vai ter sustenido. Né? E do Fá pro Mi também não vai ter bemol, no caso, quero dizer, né? Então, agora a gente vai descer e vai descobrir os acordes bemóis, tá? Dó maior, né? Descendo aqui agora, nota por nota. Ó. Eu vou agora voltar. Vou fazer o processo inverso agora. Esse Sol eu volto pro Fá sustenido. Esse Mi eu vou pro Ré sustenido. E esse Dó eu vou pro Si. Agora eu tenho o acorde de Si maior. Lembre-se que entre Si e Dó não tem sustenidos. Então, os acordes são de Dó maior e de Si maior. Certo? Bom, agora vai começar a aparecer os bemóis. Porque a gente tá descendo. Então, pra descobrir o Si bemol, eu vou agora descer nota por nota. Esse Fá sustenido eu desco pro Fá. Esse Ré sustenido eu desco pro Ré. E esse Si eu desço pro Si bemol. Agora sim, nós temos o Si bemol. Show de bola? Se você ainda não deu o seu like, eu acho que já merece o like, não merece? Show, né? Beleza, Si bemol. Vamos descer agora. Qual será o acorde agora, depois do Si bemol? Vamos ver aqui, ó. Desce do Fá pro Mi. Do Ré pro Dó bemol. Pro Ré bemol, desculpa. E do Si bemol, desce pro Lá. Temos o acorde maior de Lá maior. Tá? Esse Lá maior agora, ele vai se tornar Lá bemol. Vamos ver? Ó, do Mi pro Mi bemol. Esse Dó vai pro Dó natural. E esse Lá vai pro Lá bemol. Temos agora o acorde Lá bemol. Lá bemol agora vai se transformar em Sol maior. Veja bem. Mi bemol vai descer pro Ré. Esse Dó vai descer pro Si. E esse Lá bemol vai descer pro Sol. Temos agora o acorde de Sol maior. E agora vamos fazer o Sol bemol. Você vai agora descer o Ré pro Ré bemol. Vai descer esse Si pro Si bemol. E vai descer esse Sol pro Sol bemol. A gente está descendo. Então, esse acorde agora é Sol bemol. Tá? Já já eu vou recapitular subidas e descidas e te explicar. Tá bom? Sol bemol. Do Sol bemol, nós vamos descobrir agora o acorde de Fá. Desce... Desce Ré bemol. Desce pro Ré bemol. Desce pro Dó. Desce Si bemol. Desce pro Lá. Desce Sol bemol. Desce pro Fá. Temos agora o acorde de Fá maior. E lembre-se, entre Mi e Fá, ou Fá e Mi, não tem nota preta. E Si e Dó também não tem nota preta. Então, do Fá, a gente vai pro acorde de Mi. E como é que a gente faz isso? Descendo nota por nota. Desce Dó, eu desço pro Si. Desce Lá, eu desço pro Lá bemol. E desse Fá, eu desço pro Mi. Temos agora o acorde de Mi maior. Simples assim. Show de bola. Esse Mi maior, agora sim, ele vai se tornar um Mi bemol. E como? Descendo tecla por tecla. Esse Si, eu desço pro Lá. Esse Lá bemol, eu desço. Isso. Esse Si, eu desço. Eu errei, que eu falei Lá, né? Eu esqueci da nota preta. Atenção. Foi bom que apareceu esse erro que eu fiz pra ficar atento, né? Ó, esse Si, eu desço pro Si bemol. Esse Lá bemol, eu desço pro Sol. E esse Mi, eu desço pro Mi bemol. Agora sim, eu tenho o Mi bemol. Próximo acorde, depois do Mi bemol, é o Ré maior. Esse Si bemol, eu desço pro Lá. Esse Sol, eu desço pro Sol bemol. E esse Mi bemol, eu desço pro Ré. Tenho agora o acorde de Ré maior. Beleza? Ré maior. Agora, vamos fazer o Ré bemol. Ó. Desço para o Lá, para o Lá bemol. O Fá sustenido pra Fá. E esse Ré, desço para Dó. Ré bemol. Ré bemol. Certo? Agora aqui, eu desço o Lá bemol pro Sol. O Fá pro Mi. E o Ré bemol pro Dó. Finalizei. Certo, pessoal? Então, fica assim. Se eu descer aqui, ó. Fá sustenido. Ré bemol. E Si? Volta pro Si maior. Mas finalizamos no Dó. Tá? Então, qual é a dica? Sempre que você sobe, né? Dó. Certo? Ó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Opa. Lá. Lá sustenido. Si. E Dó. Tá? E quando a gente desce, é bemol. Quando sobe, é sustenido. Tá bom? Então, com essa simples dica, você aprendeu a fazer os acordes maiores, sustenidos e bemóis. Legal? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe essa videoaula. Se inscreva no canal. Sempre aulas segundas, quartas e sextas, 8 horas da noite. Gratuita aí pra vocês. E se você quer comprar o curso de teclado, meu curso completo, vai estar na promoção de Black Friday, apenas dia 11 de novembro. Então, fiquem ligados aí. No dia 11 eu vou lançar o link aqui no YouTube. Tá? Vai ser uma segunda-feira. E se você não quer perder a oportunidade, você pode já se inscrever no meu grupo do WhatsApp, tá? Entre em contato ali. Você entra no grupo, não tem mensagens, ninguém escreve nada. Apenas você entra para que no dia 11 eu coloque o link da promoção, tá? Vai ser um desconto enorme no curso completo de teclado. E se você não quer perder, entra aí no grupo pra você aproveitar. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!